E esse outro coelhinho branco, qual a opinião de vocês? Comenta aí, macho ou fêmea? Eu tenho a minha opinião e vou comentar aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem é que vai acertar o palpite, hein? Tem carinha de macho ou fêmea? Vamos ver quem vai acertar. O que vocês acham? Tô esperando o comentário de vocês.